Conhecem dois, três jogadores, vão jogar um, fica de fora, falando mentira. Quando ele fala mentira, muda completamente o rumo que a cena tá batendo. Beleza? Pra isso, vamos ver quem joga ali, ó. Naquele cara ali, que é o Telão. Paulinho, Tatá e Fábio Leinho. Então, eu mesmo, eu mesmo vou pegar, eu vou pegar um tema com essa galera aqui, ó. Ah, você não, 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 não. Você tá o quê? Cabulando aula aqui, né? A estuda de manhã? Então, fala pra mim, qual o motivo que você deixaria de assistir aula, pra fazer o quê que você faria? Dormir. Dormir? É. Ah, bonito. Então, o sono dos anjos. O tema vai ser a do minhoca do pedaço, beleza? Ô, peraí, cara. Filho, meu amor, acorda, tá na hora de ir pra aula. Mentira. Filho, levanta pra escola. Mentira. Acorda, filha da f***, vambora. Vambora que tá na hora. Ô, mãe, ô, mãe, ô, mãe. Ô, mãe. Mentira. Ô, tia, ô, tia. Mentira. Ô, sua vaca. Eu, me respeite que eu sou sua mãe. Eu tava tendo... Ô, Cláudia, vem cá, esse garoto ainda não acordou pra ir pro colégio, não, é? Mentira. Ô, Cláudia, vem cá, esse garoto aí tá acordado já pra ir pro colégio, é? Mentira. Meu filho. Ô, pai. O papai vai te levar pro colégio, tá? A mamãe me bateu. Você tá batendo no garoto. Mentira. Você tá amedrontando o garoto. Mentira. Não tá vendo que esse garoto é quase uma garota? Tô vendo, sim. Eu não bati nada mentiroso, mentiroso. Mentira. Idiota, idiota. Mentira. Já entalha, já entalha. Calma. Ô, mãe, ô, pai, eu quero outra família. Mentira. Ô, mãe, ô, pai, eu quero cereal. Mentira. Ô, mãe, ô, pai, eu vou dormir de novo. Não, não, não. Você não vai dormir, você tem que respeitar que aqui nós somos uma família tradicional. Mentira. Aqui nós somos uma família normal. Ah, mentira. Isso aqui é a família do Comando Vermelho, poupa. Fica quieto. Você quer outra família? Tem que acordar pra ver o bagulho mesmo. A partir de agora, então, eu sou sua ex-mãe. Mentira. Sou sua ex-pãe? Mentira. Ex-quistossomose, é o que ele está tendo. A diretora ligou, está passando leva para todo mundo. Como é que é? Eu não posso ir pra aula porque eu tenho chistossomose. Mentira. Eu não posso ir pra aula porque eu tenho leprose. Mentira. Eu não vou pra aula, vou dormir de novo. Ô, moleque, tu vai pra escola pra tu aprender aritmética e geografia. Mentira. Tu vai pra escola pra tu aprender história e matemática. Mentira. Tu vai pra escola pra tu aprender a fazer a contabilidade, pra tu indolar, pra tu comprar as armas do civil. Beleza, aí eu gostei dessa escola. Mentira. Beleza, aí eu gostei mais ou menos dessa escola. Mentira. Tá tudo aqui, ó, pai. As armas do civil, as armas do policial, até o dos políticos. Olha, eu só não te mando ler esse livro aqui porque eu sou uma mãe legal com você. Mentira. Eu só não te mando ler esse livro aqui porque o seu pai pediu. Mentira. Eu só não leio isso aqui porque eu também não sei ler. Peraí, então me dá aqui. Me dá aqui que eu sei ler isso aqui muito bem e vou ler pra você. Primeira coisa. Tá. Tenha dentro do seu coração compromisso com a verdade. Mentira. Tenha dentro do seu coração sangue bombeado pelo seu coração. Mentira. Passa pra cá esse coração. O que dá pra rir? Escorpião. Porta Cuba!